Opa, tchau! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo e hoje trazendo aqui para vocês mais uma leitura, mais uma previsão semanal para os signos do dia 3 de junho de 2019 ao dia 9 de junho de 2019. Vamos fazer uma leitura geral para todos os signos nesta semana que se inicia para o mês de junho. Então, se você está chegando aí no nosso canal agora, aproveita e já se inscreve no nosso canal para estar sempre recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado! Gratidão imensa por ter você aqui conosco. Deixe seu comentário, ative as notificações, deixe também seu like, é muito importante para que o nosso canal continue a crescer cada vez mais e mais e mais. E assim eu possa me motivar a também gerar muito mais conteúdo para vocês. Previsões, simpatias, orações, tudo que vocês encontram aqui nesse canal de luz de forma constante para vocês. Então, é muito importante o apoio de cada um de vocês. Meu, muito obrigado! Gratidão imensa por ter você aqui conosco. Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer aqui a leitura das cartas do Baralho Cigano e saber aí quais são as previsões para vocês nessa semana do dia 3 ao dia 9 de junho. Lembrando que é uma leitura geral, tá? Geral, com várias energias. Caso nenhuma dessas leituras bata com o momento que você vive, dá uma conferida sempre no vídeo completo, dá uma conferida no teu signo ascendente, no teu signo na... Porque também pode aparecer um conselho aí para essa semana que não esteja diretamente no seu signo só lá, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começando aqui, baralhando aqui as cartas, mentalizando aí positividade, atraindo sempre energias positivas para a semana de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, mentalizando e vamos aqui fazer, então, a tiragem para cada signo. Vamos começar, então, com Aries, Aries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagittário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Muito bem, vamos lá, vamos para a leitura para vocês de cada signo. Tá aqui, coloquei todos os signos aqui, né, na mesa, sobre a mesa, vou mostrar para vocês cada carta de cada signo. Então, vamos começar aí com o signo de Aries. Arianos, Arianas, olha só, semana de oportunidades surgindo, ideias, oportunidades novas no caminho de vocês, mas é necessário muito que você se organize, organize seu tempo, organize sua vida, né, coloque cada coisa no lugar, para quê? Para que você, de fato, perceba as oportunidades chegando, as ideias. Então, tem que haver muita organização, você tem que fazer por onde essas questões, essas oportunidades cheguem até você. Quem sabe aí, notícias também servirão para você nessa semana. Notícias boas, notícias, resultados positivos de algo que você está aguardando, que você está buscando, correndo atrás já faz algum tempo. Essa semana, vocês do signo de Aries terão respostas positivas, tá? Se essa resposta ainda não chegou, pensa aí que eu acredito que tem alguma coisa que você deva fazer para que essa resposta, esse resultado ou algo aí interessante para você chegue até você. É necessário uma certa movimentaçãozinha, nada de ficar esperando as coisas acontecerem. Faça por onde, Aries. Vamos lá, pessoal, aí do signo de Touro, Touro. Olha só, Touro, cuidado com certas irritações, certos problemas, dificuldades, quem sabe, em relacionamentos no decorrer dessa semana. Sugeram algumas propostas para você sair, se divertir, tá? Mas, em contrapartida, tem algumas pessoas aí mal intencionadas no seu caminho nessa semana. Esteja atenta, esteja bem vivo, né? Bem viva com relação a outras pessoas que podem estar querendo atrapalhar de alguma forma o teu relacionamento, o teu negócio. Algo aí para você não vai andar muito bem, é necessário você ter sempre prudência, cautela, tá? Nessa semana. Muito importante também, um conselho muito importante, não fale nada das suas coisas, do seu interesse, nada do que você vai estar fazendo durante essa semana para as pessoas, ó, bico calado. Faça suas coisas, faça o seu negócio acontecer, faça tudo o que você for fazer essa semana, tá? Se for sair, se for passear, reserve-se, né? Não deixe tão visível para que certas coisas aí não venham atrapalhar você essa semana, tá bom? Aquela história, né? Às vezes a gente fala as coisas demais, o pessoal aí fica com inveja, fica colocando energia negativa, negatividade, tá bom? Vamos lá, gêmeos. Gêmeos, gêmeos, olha só, eu vejo para muitos de vocês aí do signo de gêmeos, pedidos, pedidos de parcerias, pedidos de noivado, pedidos de relacionamento, de namoro, né? Sério, pessoas conhecendo, né? Se relacionando com alguém, conhecendo alguém. É uma semana muito propícia para... Tá aqui, tá bem nígido, tá? Muito propícia mesmo para fechar, firmar parcerias. Encontrar alguém, parceiro, parceira, que te ajude ou no negócio, ou no sonho, ou até mesmo, né? Você encontrar o amor que você tanto busca, que você tanto deseja. Você que está namorando, que já está casado, é momento de estar mais próximo, mais próxima do amor, da pessoa amada, tá? Fazendo com que o relacionamento, né? Esteja sempre em alto astral, em alta, né? Que as coisas deem tudo certo aí no relacionamento de vocês e não esfrie, tá bom? Então é muito importante aí, essa semana, vocês do signo de gêmeos, estarem atentos a esses detalhes aí para essa semana. Vamos lá, pessoal, aí do signo de câncer, os cancerianos, né? Pessoal aí do signo de câncer. Bom, essa semana, eu vejo aí muitas pendências sendo resolvidas. Pendências essas sendo resolvidas com homens, com homens. Você que tem algum assunto pendente, quem sabe algo na justiça, que está meio pendente aí com alguém, com um homem, tá? Essa semana, você vai ter muitas oportunidades de resolver essas questões, tá? Outra dica aqui para vocês do signo de câncer, muitos estarão passando por um momento bem complicado nos relacionamentos, tá? É muito importante observar, estar atento, atenta, tá? Um certo esfriamento na relação, fique de olho aberto. Pode ser que alguma coisa aí esteja tentando atrapalhar o relacionamento de vocês. Se está havendo algum esfriamento aí na relação, se essa pessoa está de olho, interessada em outra pessoa. Então, é muito importante você estar de olho, atenta, tá bom? A esses detalhes aí. A pessoa está se afastando de você, está se distanciando. Então, fica atenta, tá bom? Vamos lá, pessoal aí do signo de leão. Leão, semana abençoada, semana protegida, semana com bastante luz, iluminação dos guias da espiritualidade aí. Para você, nessa semana, tá? É uma semana que pede para você mais calma, mais paciência, está mais procurando resolver mais questões da família, de casa, tá? Com uma atenção especial nos filhos. Esteja bem atento, esteja bem atenta, leonino, leonina, tá? Na atenção com os filhos, cuidado redobrado com certas questões que podem acontecer. Esteja sempre procurando estar à parte de todas as situações que estão acontecendo na vida do seu filho, da sua filha, tá? Eles precisam muito de você, principalmente em alguns momentos aí de provação, que eles possam estar vindo enfrentar, seja na escola, seja no dia a dia com as pessoas, né? Na interação com as pessoas. Esteja sempre pronta ou pronta para orientar, ajudar. E se você acha que é algo difícil, complicado, tá? Peça ajuda à espiritualidade para que te ilumine, para que te conduza, para que te dê luz. Vamos lá para você do signo de virgem. Signo de virgem. Olha só, virginianos, virginianas. Bom, será uma semana bem agitada, tá? Uma semana bem agitada, uma semana bem rápida, né? Onde você vai ter que estar esperto, esperto, atento, atenta para resolver certas questões aí na sua vida, na sua semana, tá? Não é momento de estar parado, de estar lento. É momento de acordar e observar e estar sempre de olho nas oportunidades. É uma semana que vai passar um pouco rápida, vai te trazer muitas oportunidades. Oportunidades na área afetiva, oportunidades na área profissional, tá? Mas você tem que se movimentar, você tem que estar esperto, esperta, estar atento. Cuidado com pessoas falsas também, durante essa semana. Alguns aí poderão querer te prejudicar de alguma forma o teu caminho, tá bom, virginiano? Vamos lá, pessoal aí do signo de Libra. Librianos. Olha só, Librianos, Librianas. Semana, onde algumas questões que estão meio pendentes, né? Tem um certo esfriamento na relação, uma paquera que é um relacionamento não muito sério, que está meio enrolado. Pode, nessa semana, finalizar, tá? Finalizar. É muito importante você repensar algumas questões aí no relacionamento, rever algumas atitudes, rever algumas formas de pensar e de agir com relação a essa pessoa que você está hoje, Libriano, Libriana. Cuidado com os encerramentos de relacionamentos que poderão acontecer. Pode acontecer de fato de você se separar? Pode, mas o que as cartas aqui alertam é que você esteja se preocupando um pouco mais com o teu lado sentimental, tá? Sentimental. Se você não quer, se você não está no momento, acho que não é o momento, não é o momento certo de separar, de deixar um namoro, né? As cartas aqui, elas pedem para que você repense, que você retome alguma atitude, alguma coisa. Pense, pense bem, tá? Para que você possa recomeçar, se não, essa relação, ela se finaliza, tá bom? Ainda dá tempo de resgatar o amor, ainda dá tempo de resgatar o desejo, enfim, depende muito de você, tá bom? Vamos lá, pessoal aí, do signo de escorpião. Bom, essa semana será uma semana inicialmente, tá? Uma semana no começo, uma semana bem lenta, uma semana bem puxada, bem difícil, tá? Um início de semana bem difícil, bem puxado. Mas as coisas tendem em se movimentar, as coisas tendem a acontecer e no final da semana você terá uma semana melhor, mais produtiva, mais dinâmica, né? Uma semana com mais resultados. O começo não será um começo de semana muito bom, será um começo de semana meio puxada, arrastada, sofrida, tá? Para você, do signo de escorpião, tá? Mas lá para a quarta-feira em diante as coisas tendem a melhorar, seu foco tende a melhorar também, tá? E as coisas tendem a fluir de maneira melhor, tá bom? Vamos ver aqui o conselho aqui para o pessoal do signo de sagitário. Sagitário, você precisa muito, né? De alguém para conversar, para dialogar durante essa semana, tá? É como se muitos de vocês estivessem numa certa expectativa de uma ajuda, precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma palavra amiga, de alguém, de alguém próximo, de um familiar, de um parente, alguém da sua confiança, tá? Não se acanhe, não se retraia, não se coloque numa situação onde você se distancie dos conselhos das pessoas, da ajuda das pessoas. Mais importante que você siga os conselhos das pessoas que realmente são teus amigos, são importantes para você, tá bom? Então, vamos lá, pessoal do signo de Capricórnio. Capricornianos, olha só, vocês, né? Vocês aí do signo de Capricórnio, terão uma semana que vai começar melhor, se sentindo bem, se sentindo produtivo, produtiva, as coisas fluindo, as coisas acontecendo. Eu recomendo até que você faça um banho nesse início de semana, para que o impacto do final de semana, o cansaço, o desgaste da semana, do trabalho, dos estudos, a rotina, tá? Não te pegue tão desprevenido, desprevenido, é muito importante. Faça um banhozinho, tá? Faça um banhozinho aí, para que você possa se harmonizar, né? Eu costumo sempre dar uma dicazinha do banho de manjericão, boldo e evas-cidreira. São ervas muito boas para você dar uma aquela descarregadazinha, bem leve, tá bem mais limpo, bem mais organizado, com a cabeça mais no lugar, tá bom? Então, começa a semana aí tentando, de alguma forma aí, se limpar, fazer uma limpeza, um banho, né? Isso, para se harmonizar, para que essa semana não termine para você com aquela sensação, tá? Com aquela sensação de cansaço, de desânimo, tá? Porque as coisas tendem a acontecer dessa forma. Uma semana começando, produtiva, mas no decorrer da semana para você, as coisas meio que desandando. Então, procura ver essas questões aí, tá bom? Vamos lá, pessoal de aquário. Olha só, aquário. Você é do signo de aquário. Olha, dinheiro inesperado essa semana. Você vai estar recebendo aí algo, né? Algum financeiro, tá? Ou, quem sabe, até presentes, mimos, carinhos, tá? Declarações. Nessa semana, sim, sim. Será uma semana boa, bem produtiva para você também, tá? Com essas questões de dinheiro, dinheiro, né? É inesperado, ou até mesmo um fluxo melhor de dinheiro. Se você tem um negócio, algo, né? Um trabalho, uma renda extra, tá? Dinheiro que não é inesperado, né? Mas pode estar entrando dinheiro inesperado também pode ser algo que você está esperando alguém pagar para você. E essa pessoa chega para você já para pagar para você essa semana, tá bom? Então, muita atenção. Coisas boas para você essa semana, tá bom? Principalmente na parte material para você do signo de aquário. E você do signo de peixes, olha só, peixes. Peixes, é necessário uma mudança aí nessa semana, uma mudança referente a sentimentos. Alguns sentimentos de você, que você está, que você tem essa semana aí, que você tem em algum tempo, né? Essas semanas estarão mais visíveis, né? Isso pode te prejudicar, pode te deixar mal, né? Alguns sentimentos de raiva, alguns sentimentos de vontade mesmo de voar no pescoço daquela pessoa, de discutir, tá? Então, muda isso aí. Muda esses sentimentos que você tem, né? Para que essa semana seja uma semana mais produtiva, uma semana mais positiva também, para que as coisas venham a fluir, dar certo, da maneira correta, como todo mundo merece que seja, tá bom, peixes? Então, gente, é isso. Desejo a todos vocês aí uma excelente semana, tá? Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de cada conselho aqui das cartas para essa semana para vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita. Ative as notificações aí para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!